Algumas empresas de transporte urbano já começaram a retirar as catracas altas que foram instaladas em ônibus aqui na capital. Se as concessionárias não cumprirem a determinação, vão pagar multa. Quem pega ônibus todo dia já percebeu que as velhas catracas baixas estão voltando a aparecer. Já estava com saudade mesmo. Gostei de ter voltado aí. Mas os passageiros dizem que ainda tem muita linha que continua com aquela catraca alta. Eu peguei um clima bom hoje de manhã que tinha catraca alta. As catracas elevadas foram colocadas no ano passado com a justificativa de que trariam mais segurança aos passageiros. E também diminuiria a quantidade de pessoas que pulavam a catraca baixa para não pagar. Mas não faltaram reclamações, viu? Presta não, tem que trocar. Tem futuro não. Era para ter tirado. No fim de maio, a Câmara de Vereadores de Maceió aprovou uma lei exigindo a retirada de todas essas catracas elevadas sob a alegação de que elas estariam constrangendo os passageiros. Daí então, a SMTT deu um prazo de 30 dias para que as empresas de ônibus se adequassem a essa legislação. Só que essa notificação dada a elas foi no dia 12 de julho. E quase 15 dias depois, a gente percebe que muitas ainda não se adequaram completamente. Se as empresas não cumprirem a determinação até o final do prazo, podem ser multadas. A partir do dia 12 de agosto, a nossa fiscalização estará nas ruas, nas garagens e não vai mais tolerar que permita a catraca sobreposta a que já existia.